E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Wellington aqui do canal Pássaros e Sia e hoje eu vou estar gravando mais um vídeo aí pra vocês, beleza? Antes de começar esse vídeo, não esqueçam de ativar as notificações do canal, se inscrever se você não é inscrito, que isso ajuda pra caramba aí no feedback do canal, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Bom galera, então vamos estar falando sobre esse assunto que muita gente pergunta pra mim, então vou estar esclarecendo a dúvida de vocês aí e os próximos membros que chegando no canal, que não é inscrito, vai estar entendendo sobre isso, como solucionar esse problema aí que muita gente tem na reprodução aí dos demais pássaros. Bom galera, como que nós fazemos aí pra fazer com que a fêmea pare de comer os seus ovos? Bom, primeiramente, muita gente acha que é problema de falta de cálcio, né? Problema psicológico da fêmea, pode ser falta de cálcio, pode ser problema psicológico, como que nós vamos fazer pra driblar esse problema aí? Bom, a fêmea botou o primeiro ovo, você vai pegar esse ovo, vai colocar no painso português, e aí o que você vai fazer? Vai pegar um ovo de plástico, ovo index, você pode encontrar pra comprar em site, você pode encontrar em casa de rações, ou você pode fazer também de dura epóxi, eu já vi muita gente fazendo e dá super certo. Você vai pegar o dura epóxi, depois você pinta com tinta branca lá, beleza? Então você vai pegar esse ovo de plástico e vai colocar no lugar do ovo que ela botou, certo? Aí vai ser assim, ela vai botar o outro ovo, você tira, deixa sempre o ovo de plástico. Botou o terceiro ovo, tira, botou o quarto ovo, tira, e todos os ovos que ela botar você coloca no painso português. Aí quando você vê que ela começou a chocar, que ela deitou no ninho e não tá saindo mais, quer dizer que ela já parou de botar. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar todos esses ovos que colocou no painso português, vai colocar lá no ninho pra ela poder tá chocando, e você vai deixar o ovo index junto com os ovos dela, entendeu? E o porquê que a fêmea não vai mais comer o ovo, ou seja, ela vai tentar bicar o ovo de plástico e não vai conseguir, porque não vai quebrar o ovo, né? Porque o ovo é de plástico. Então aí quando você voltar os ovos dela, ela vai chocar de boa os dias aí, e depois vai nascer certinho, sem problema nenhum de estar ocorrendo o risco dela quebrar os ovos bicando aí. E com o passar do tempo que você for reproduzindo com essa fêmea, fazendo esse esquema, ela vai desistir de quebrar os ovos, de tentar bicar os ovos, porque toda vez que ela for bicar, vai ser o ovo de plástico aí, não vai acontecer nada. Beleza? Então galera, explicadinho pra vocês, espero que vocês tenham entendido isso aí sobre fêmeas que quebram os ovos aí, beleza? Que comem ovo. Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixe seu like, comentem aí o que vocês acharam do vídeo, falou e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus aí. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!